MÚSICA Como o senhor acha que eu posso gostar dessa selvagem? Então por que disse pra ela ir te encontrar no rio? Você quer suborná-la dando comida. O que quer? Acabar com a inocência dessa pobre moça? A Maricruz é uma mentirosa, uma enroladora, patrão. Parece mentira que o senhor possa acreditar numa... numa mulher qualquer. SIDA! Eu sou um homem decente e honrado. Se duvida, pergunte ao senhor Miguel. Talvez você pense que não tem nada demais estragar a vida de uma pobre infeliz que não tem quem a defenda. Olha, essa Maricruz lhe contou um monte de mentiras. Toma cuidado pra não voltar a se meter com ela, Eusébio. Olha, patrão, eu juro por tudo. Não me jure nada. Todos vocês são um bando de hipócritas. Deveriam protegê-la. E a única coisa que fazem é estragar a vida dela. Prejudicá-la. Mas se acham decentes e honrados, né? O que vocês entendem de decência e honra? Já lhe disse que essa moça é uma mentirosa. A Maricruz me disse a verdade. E ao falar dava pra ver a inocência nos seus olhos, como agora nos seus. Eu vejo a covardia e a cobiça. Você está avisado, Eusébio. Se voltar a incomodar a Maricruz, você vai se arrepender. Você vai me pagar, selvagem maldita. Vai ver só. Otávio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Aqui, aqui. Música Está aqui. É este. Este é o endereço do pai da Maricruz. Com isso, a minha neta Maricruz vai poder descobrir fácil por onde anda o seu pai. Mas eu não posso trair a minha filha morta. Não procure nunca o pai da Maricruz. Nem que o senhor esteja morrendo de fome. Não procure nunca. Me promete isso, papai. Me promete isso. Está bem, minha filha? Sim. Eu te prometo. Não, eu não posso contar nada disso para minha neta Maricruz. Não posso, não devo. Eu prometi a minha filha no seu leito de morte. Eu sei que o pai da Maricruz ama a filha. Eu sei porque muitas vezes ele me escreveu perguntando por ela. Mas eu não posso falar nada sobre isso. Não posso, não posso. Otávio, calma, por favor. Eu te garanto, Lúcia, que se em breve não aparecer um comprador, você vai ter um louco na fazenda. Coloca outro anúncio no jornal. Aqui, o que eu coloquei não atraiu ninguém. É que hoje em dia são pouquíssimos os que podem viver aqui no campo. Trabalham nas grandes cidades e não podem sair delas tão facilmente. Exatamente. Eu não sei como meu irmão, que não tem necessidade, se acostumou a essa monotonia. Já que podia perfeitamente contratar um administrador e viver na capital com os lucros da fazenda. Bom, na verdade, nós somos muito felizes aqui. E você também poderia gostar. Não. Para começar, não sei o que fazer à noite aqui trancado. Se tivesse uma esposa, eu não pensaria assim. Você insiste em me casar com a Simone, não é? Que eu me renda por cansaço e falta de recursos. Mas por aqui tem outras mocinhas. Não quer conhecê-las? Não, não me interessa. Você conheceu tantas libertinas que as mocinhas boas não te servem. Lúcia, o que acha de hipotecarmos a fazenda com a Simone? Ela nos dá o dinheiro, fica com tudo e paga as mensalidades. Ela gosta da terra. A Simone não quer mais terras do que já tem. Bom, não custa nada tentar. Vou falar com ela. Eu já comentei numa ocasião e ela me disse que não. Claro. Ela prefere um marido. Mas por mim, ela vai ficar solteira. Ai, a Simone, ela te daria tudo por amor. E quando eu digo tudo, quero dizer seus muitos, muitos milhões. Quero saber, Lúcia. Antes de me casar com a Simone e seus milhões, me casaria com a Maricruz. Você ouviu, Lúcia. Prefiro me casar com a Maricruz. A Música A Música Simônia? Otávio. Que bom encontrar você. Pensei em ir na fazenda te procurar, mas não me decidi. Assunto importante? Sim, pode conversar agora. Mas é claro, fala. Simone, você tem muito dinheiro. E gosta da terra. Hipoteca a nossa fazenda. Hipotecar a fazenda? Mais ainda? O quê? O que quer dizer? Olha, Otávio, você não sabe mais. O seu irmão não vai vender a fazenda, mesmo que apareça um comprador. E muito menos vai hipotecá-la, porque já foi hipotecada por muito dinheiro. Ai, quando meu avô falar com meu pai e ele vier me ver, vou começar a mudar e ser outra. Assim, ninguém mais vai dizer que eu sou uma selvagem e que sempre ando suja e desarrumada. Vou mudar pra ele. Ai, meu Deus. O que é isso que eu tô sentindo pela seu Otávio? Mas para de se preocupar tanto, Dona Lúcia. Assim vai ficar mal. É tudo culpa do meu querido cunhado. Não ouviu o que ele me falou? Alguma coisa sobre a Maricruz? Isso mesmo. Só faltou você acrescentar. Maldita Maricruz. Ele prefere se casar com ela do que com a milionária da Simone. Ah, com certeza fiz isso no impulso para irritá-la. Não dá bola pra ele. Não seria capaz. Não liga, pode se sentir mal de tanta raiva. Por favor. Como pôde hipotecar a fazenda sem falar comigo? Como você sabe? Sempre sei o que me interessa saber. O Miguel nunca deixará aparecer um comprador pra fazenda. Mas isso é jogar sujo. Não, não. Tenta entender. Ele deseja ardentemente ser um grande senhor de terras. Dono de grandes complexos industriais. Mas a verdade é que nunca fez nada pra realizar seus sonhos. Então estou perdendo meu tempo. Ai, por favor, não vá dizer que eu contei. A Lúcia não me perdoaria. E como ela pretende continuar me escondendo? Você viu que não foi tão difícil até agora. Tô começando a sentir um enorme desprezo pelo orgulho desmedido do meu irmão. Mas eu juro que vou acabar com esse orgulho dele. O Miguel nasceu assim. Está no sangue e é o Narvaez como seu pai. Um homem pra quem a terra e o sobrenome são as coisas mais importantes. Você vai ver o que eu vou fazer com esse sobrenome. Você vai presenciar. Oi, Mário Cruz. Oi, José Antônio. Escuta, o que que houve? Tá nas nuvens, não me viu, não? Ah, é que eu ando nas nuvens com os meus pensamentos. Como vai? Bem, olha, eu soube que o seu Otávio mandou que te dessem comida e leite. Lá na fazenda não se fala de outra coisa. Pois é, eu levei tudo lá pra cabana. Graças a isso a gente não vai passar fome. Vem cá, alguma vez se apaixonou? Eu? É. Já sim, por quê? E quando você se apaixonou, como soube que... ...tava apaixonado? Quando a pessoa fica assim, nas nuvens, significa que se apaixonou? Não, exatamente, mas eu acho que... E quando uma moça é agradecida a um rapaz e pensa nele, e fica por aí vagando pelo campo, pensando nos olhos dele... A pele fica arrepiada e o coração parece que vai sair do peito, é porque tá apaixonada? É, eu acho que isso pode ser amor. Mas a pessoa também pode se apaixonar por alguém que nunca viu? Pode sim, isso se chama amor à primeira vista. Ai, que coisa linda. Bom, eu tenho que ir. Vou levar a roupa pra secar. Ah, vai lá. Nos vemos depois. Obrigada. O que que deu nela? Ofélia? Diga, senhor. Meu irmão não está em casa? Está, senhor. Está na varanda com a senhora Lúcia. Obrigado. Leva o meu café pra lá, por favor. Agora mesmo, senhor. Olha, Otávio, você está muito caladinho desde que chegou. Você acha, Lúcia? Dá a impressão de que houve alguma coisa desagradável. Não, não houve, não. Onde você foi? Fui ver a Simone. Miguel? O que é? O que acha de hipotecarmos a fazenda? Hipotecá-la? Ficou doido? Por quê? Se conseguimos encontrar alguém que se arrisque, você pagaria rapidamente com essa colheita de cana da qual tanto fala pra depois comprar mais gado. Bom, isso da colheita é uma coisa que ainda está em projeto, né? É, para o qual faz falta o dinheiro que você não tem. Bom, podemos começar com alguma coisa. É que você não começou ainda, Miguel. Estou achando que vou ter que ficar aqui. É sério? É. Não vou embora para morrer de fome. É o melhor que você pode fazer. Mas vou precisar me casar. Para aguentar a monotonia daqui. Como você mesma disse, Lúcia. Claro. Claro que sim. E você vai se casar com a Simone Irasabal. Por isso foi vê-la, né? Não, minha querida cunhada. Não vou me casar com a Simone. Então, com quem? A Simone não é a única. Não, não, não. Claro que não. Porque aqui tem moças muito bonitas. É. Não tão ricas como a Simone, mas... De boa família, bem jovens, bonitas. Vou te apresentar algumas. Não, não precisa, Lúcia. Eu já escolhi a mulher com quem vou me casar. Mas foi isso que eu ouvi. O meu patrão quer ajudar. E não vai deixar que coloquem vocês no olho da rua. Mas eu fico aqui matutando. Poxa, desde quando essa gente se preocupou tanto conosco? Não, essa gente não. É só o seu Otávio. Para mim, ele está de olho na sua neta. Não me diga. Ele não é nada bobo. Bom, mas também não seria nada mal. Por acaso, não ia gostar de ser parente dele? Ah, não estou nem aí. Você já escolheu mesmo a sua noiva? Tenho razão para mentir. Nós a conhecemos? Não, acho que não. Ela não é daqui? Ela é, sim. Vou me casar o quanto antes com ela. Aliás, Lúcia, tem que mandar preparar um quarto para minha esposa e para mim. Vou deixar nas suas mãos. Meu irmão, vai fazer um casamento assim, sem preparativos? Não preciso de muita coisa para casar. E a aliança do casamento? Eu cuido disso. Bom, de qualquer maneira, a notícia é boa, porque assim vamos ter você aqui com a gente. É, conseguiram seu objetivo. Diz quem é a noiva. Vai saber na hora certa, Lúcia. Bom, mesmo não me dizendo quem é, me deixa feliz você querer sossegar. Vai ficar mais feliz quando souber quem é ela. Dá para acreditar nisso, Miguel? Não, não, claro que não. Você não notou? Isso é uma brincadeira do meio. Meu cavalo. Vamos. 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 Lúcia, você é por aqui? Eu sei que o Otávio veio te ver hoje. Não, não, não veio. Nós encontramos por acaso na cidade. Mas ele me disse que tinha vindo. Vocês conversaram? Sim, um pouco. Sobre o que falaram? Me conta, fala. Nada em particular. Ah, é que ele chegou muito estranho. Por quê? O que ele fez, o que ele te disse? Bom, o mais surpreendente...